Oração a São Francisco Solano Ó Deus, por São Francisco Solano conduzistes muitos povos da América ao seio da Igreja, por suas preces e méritos, uni mais estreitamente a vós os nossos corações, e por vossa bondade, fazeis chegar aos povos que não vos conhecem o temor do vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. História e vida de São Francisco Solano, padroeiro dos missionários da América Latina. Por origens Nasceu em Montila, Espanha, no ano de 1549. Pertencente a uma família abastada e de nobre ascendência, os pais, Mateus Sanches Solano e Ana Gimenez, eram cristãos fervorosos. Sua formação passou pelo Colégio Jesuíta, ingressando mais tarde na Ordem Franciscana. O que mais ansiava era ser um missionário. Porém, adiou os planos para cuidar dos doentes, principalmente os mais pobres, na Espanha que foram devastados pela peste. Ele acabou contraindo a doença, mas logo se recuperou. Missão na América Latina Em 1589, Francisco foi escalado para uma missão evangelizadora no novo continente latino-americano. Segundo os relatos, durante o caminho, eles enfrentaram uma forte tempestade, que fez o navio encalhar em um banco de areia. Porém, com sua presença e palavra de fé, acalmou as pessoas. Com isso, acabou batizando muitos passageiros e também os escravos negros que viajavam com eles. Logo depois, o que Francisco dissera aconteceu. Um outro navio os avistou e a salvo chegaram ao destino, em Lima, no Peru. 15 anos de apostolado Durante os 15 anos de apostolado, vivenciou vários milagres, como a cura de doentes com o toque de seu cordão de franciscano, livrou totalmente uma vasta região da praga dos gafanhotos e conseguia aprender facilmente as novas línguas e a cada tribo catequizava em seu próprio dialeto. Páscoa Passou os últimos cinco anos de sua vida em Lima, reformando os conventos de sua ordem e restaurando a disciplina franciscana que fora perdida. Francisco Solano morreu em julho de 1610 enquanto os frades cantavam o credo. Suas últimas palavras foram, um glorificetur Deus. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 27 de dezembro de 1726. São Francisco Solano, rogai por nós!